Galera da Viettel Bora! Alô, meu amigão Luiz Carlos Filho Abraço Agora, hein! Agora é português Que eu gosto de você Pra que coisa embala Tem morena ainda com seu jeito sensual Fim é quebrando Eu vou te ensinar Fala seu corpo Vem pra lá e vem pra cá Essa nossa dança não é mole não Mas o encontro não são resão O tui bala o que tá bom demais Vou te ensinar esse jeito que você faz Bom, bom é muito bom Bom, bom é muito bom Bom é muito bom Bom, bom é muito bom Desse jeito que você faz Bom, bom é muito bom 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 Desse jeito que você faz Quente e sem ver Não tem esperança Balança, merengão Não tem esperança O meu amor tem você Não tem esperança No meu amor tem uma Comậnção Mil bundas É quebrando Eu vou te ensinar Fala seu corpo Vem pra lá e vem pra cá Essa nova dança é não Não é mole não Doi bala o dança Um reclam O tui bala o que tá bom demais Vou te ensinar esse jeito que você faz Desse jeito que você faz Desse jeito que você faz Desse jeito que você faz Isso Eu gosto de você, não tem coisa igual De morena linda, você é o jeito, você é sua Você não quer tanto, eu vou te ensinar Fala só, eu vou ver pra lá e ver pra cá Essa nova dança não é morena O outro embalo, dança, eu não ganho Mas se o corpo que dá mais demais Vou te ensinar esse jeito de você Bom, bom, bom e muito bom Desse jeito que você faz Bom, bom e muito bom Desse jeito que você faz Desse jeito que você faz Desse jeito que você faz Desse meu engar Desse meu engar Bora meu teclado, Mário É estranho Agora você tá se movendo E eu não vou ter por devendo Seu filho não morava no meio da mulherada Não tô nem aí pra não, mas eu chego de madrugada Tô moendo Perdido na caixa, sabendo pra fazer pirraça E toda mulher que passa, tô querendo Perdido na caixa, sabendo pra fazer pirraça E toda mulher que passa, tô querendo Agora só tem mais gente O jogo virou você, vacilo, foi tiro no peito Não tô nem aí pra não, mas eu chego de madrugada Não tô nem aí pra não, mas eu chego de madrugada Não tô nem aí pra não, mas eu chego de madrugada Não tô nem aí pra não, mas eu chego de madrugada Tô moendo Perdido na caixa, sabendo pra fazer pirraça Não tô nem aí pra não, mas eu chego de madrugada Não tô nem aí pra não, mas eu chego de madrugada Alô, Luiz Carlos Bora, galera Me ame como eu te amei assim Me ame Eu juro que você é tudo pra mim Sei que errei demais Nada em si Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Amar como eu te amei Ninguém jamais amou Eu sei que eu errei Mas sempre eu vou te amar Me ame como eu te amei assim Dá beijinho pra mim Dá beijinho Eu juro que você é tudo pra mim Sei que errei demais Dá beijinho Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Dê-dê Dê-dê Em seus pecados Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Eu adoro demais Me ame como eu te amei assim Não tem sim, não tem sim Eu juro que você é tudo pra mim Sei que errei demais pra beijar Pra beijar pra mim Pra beijar pra mim Pra beijar pra mim Amar como eu te amei Ninguém jamais amou Eu sei que eu errei Mas sempre eu vou te amar Me ame como eu te amei assim Eu juro que você é tudo pra mim Sei que errei demais pra beijar Pra beijar pra mim Pra beijar pra mim Pra beijar pra mim Detém em seus teclados Detém em seus teclados Compaixão 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 Que me ama, fala Saudade do Goiás Saudade do Goiás Saudade do Goiás Ô linda Ô linda O sol da minha vida Eu te venero És a minha preferida Que me ensina colorida Ô linda Ô linda Eu te venero Quero ter você Não quero nem saber Nem me enlouquecer Me mata Nem trazer Não me envelheci Nem pra junto de mim Quero viver junto de você Até o fim Ô linda Minha linda Vem pra mim Vem pra mim Ô linda Minha linda Vem pra mim Bora, Mário Tende em seus teclados Esse não é estranho Não é diferente É Mário Ô linda Você é minha menina Como eu te quero Ô linda O sol da minha vida Eu te venero És a minha preferida Me ensina colorida Ô linda Falo sério És a minha preferida Me ensina colorida Ô linda Falo sério Quero ter você Não quero nem saber Tem mim, não quer ser Me mata, me prazer Não me envelheci Nem pra junto de mim Quero viver junto de você Até o fim Linda Minha linda Vem pra mim Ô linda Minha linda Vem pra mim Oh linda Minha linda Minha linda Vem pra mim 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 Há muito tempo passado Agora de coração Tô cantando pro povão Eu sou o Dedé em seus teclados Dedé em seus teclados Ela me fez comprar um carro Bora! Ela me fez vender belgado Bora num condomínio fechado Vendeu um tênis e um presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Apô Com seu amor Deixa de ser vião, não me manda o meu pião Não desce, não desce, não Largar o meu sapéu pro Brasil Não desce, não desce, não Não desce, não desce, não desce, não desce, não desce Tirar o meu sapéu pro Brasil Meu Deus, meu Deus, você não desce, não desce, não desce Não há amor que paga essa paixão, não Ela me fez comprar um carro Quando eu que amava meu cavalo Ela me fez vender belgado Bora num condomínio fechado Vendeu um tênis e um presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Apô Com seu amor Deixa de ser vião, não me manda o meu pião Não desce, não Não desce, não Virar o meu sapéu pro Brasil Meu Deus do céu Não desce, não 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 Tirar o meu sapéu pro Brasil Meu Deus do céu Não desce, não Não há amor que paga essa paixão Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender belgado Ela mora num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente A pro inferno com seu amor Deixa de ser vião e o meu pião Não desce, não Não desce, não Tirar o meu sapéu pro Brasil Não desce, não Não desce, não Deixa de ser vião e o meu pião fazer maldão Não desce, não Tirar o meu Não desce, não Não desce, não Não há amor que paga essa paixão Paixão de vaqueiro Maura me fez elephants fr ede major Só me fez comprar um carro Só que eu que amava meu cavalo Fora! Fora x Vaqueiro apaixonado! Alô, amado do Ceglado Alô, que melhor vaqueiro do Brasil sofreu Dizem que o melhor cavalo da pista é o meu Falou que sou uma estrela no meio do povo Que o meu dinheiro é muito, que meu carro é novo Não roubei de ninguém, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que ganha o dinheiro e mexe na balada E em vida faz o mundo que vira E não tem medo de me arriscar Sou daquele tipo que carrega a morena e pega as morenas Aquele que gasta dinheiro sentindo Aonde tem aquele que não quer gastar Tô me chamando, moleque doido De rede rasgada, sou prego batido Sou puta virada, adoro balada Coalhada é mulher Mas tenho certeza que quando eu morrer Eu não levo nada Tô me chamando, moleque doido De rede rasgada, sou prego batido Eu sou puta virada, adoro balada Coalhada é mulher Tenho certeza que quando eu morrer Eu não levo nada Tô me chamando, moleque doido De rede rasgada, sou prego batido Quando ela quiser É estranho, patrão É diferente Falam que o melhor vaqueiro no Brasil sou eu Dizem que o melhor que é quando na pista é o meu Falam que sou uma estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito, que meu carro é novo Com o bem de ninguém, foi Deus que me deu Eu sou o arqueiro Que ganha o dinheiro em essa balada Que revira a noite de mim pirada E não sinto medo de me arriscar Sou daquele tipo Que carrega a loura e pega a morena Daquele que gasta dinheiro sem pena Da onde tem maquina que não quer gastar Já tão me chamando De rede rasgada, sou prego batido E não sinto medo de me arriscar Adoro balada, balada e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não levo nada Só deixo o cavalo e minha mulherada Melhora por mim quando elas quiserem Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Oh, paixão Vamos dançar e se apaixonar Vamos lá, perama E derruba um boi, derruba a mulher também pra carregar os sonhos Tem que ter carão pra pegar um boi, tem que saber a bola é pra mulher de vez Não te quero ver em esta Meu citope é de aço, meu cavalo é a nação Estrela no mato, eu boto o levo do chão Meu papel é de couro, pois ouro não me convenha, minha vida é um tesouro Não mato espora, bloqueiro, bom de laço, quando a vinha manda embora O papel é de sangue, eu boto o levo do coração Dedei seus teclados, chegou pra balançar o porro E derruba um boi, derruba a mulher também pra carregar os sonhos Tem que ter carão pra pegar um boi, tem que saber a bola é pra mulher de vez Não tem dinheiro pra não gastar A mulher também pra carregar os sonhos Tem que ter carão pra pegar um boi, tem que saber a bola é pra mulher de vez Não tem dinheiro Dedei seus teclados Mulher gosta de dinheiro, não gosta de homem não, viu? Cicote é de aço, meu cavalo é a nação Estrela no mato, eu boto o levo do chão Meu papel é de couro, pois ouro não me convenha, minha vida é um tesouro e queixaça pra você faz bem Dedei seus teclados, chegou pra balançar o porro E derruba um boi, derruba uma mulher também pra carregar os sonhos Tem que ter carão pra pegar um boi, tem que saber a bola é pra mulher de vez Tem que ter carão pra pegar um boi, tem que saber a bola é pra mulher de vez Não tem dinheiro Dedei seus teclados Vem de semana na fazenda 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 É bom de laço e na pista é o melhor E essas coisas que mais gosto é festa de vaquichada Mulher bonita e forró O meu cavalo é bom de laço e na pista é o melhor E essas coisas que mais gosto é festa de vaquichada Mulher bonita e forró Chama galera! Vem de semana na fazenda Com ideias, vaquerinha, vão pra lá Mandei falar os meus cavalo Jato de milha, pulo, sangue, te pôr Vem de semana na fazenda Com ideias, vaquerinha, vão pra lá Mandei falar os meus cavalo Com ideias, vaquerinha, vão pra lá Mandei falar os meus cavalo Corrida de corão, mulher em cerveja de lana Assim não parei banho de oice E reclamo de manteiga Todo mundo convidado ao paraíso do vaqueiro E para lá é bom de laço e na pista é o melhor E as três coisas que mais gosto é festa de vaquichada Mulher bonita e forró A sala é bom de laço e na pista é o melhor E as três coisas que mais gosto é festa de vaquichada Mulher bonita e forró Dê, 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 dê Bora, raquerama Você na preguiça do alguém O galho tudo não tem nada O galho de baqueiro de baçada é criatinha É batamento que não sabe onde é boiado O galho de baqueiro de faixada Dede que sente pra mim Vaqueiro mesmo é Mikael Ser de doidinho que nunca entrou na caatinga Pra poder pegar de gado e ficar botandozinho Usa o prazer de vaqueiro, fica se achando porra Toma o híbrido sem gelo, fica fazendo carenta Não foi esse formato de ouça que é nóis De curta e campanha, o cantor na latetana Quando entra na pista é zé O locutor vai dizendo lá em cima da pancada É da frente ser doidinho de gado, tu não entende não Vaqueiro de paixão é criado em apartamento E não sabe tão de boiado Vaqueiro de paixão Vaqueiro, lembra que é? Ser de doidinho que nunca entrou na caatinga Pra poder pegar de gado e ficar botandozinho Usa o prazer de vaqueiro, fica se achando porra Toma o híbrido sem gelo, fica fazendo carenta Não foi esse formato de ouça que é nóis Vivo de calantanha, o cantor na latetana Quando entra na pista é zé O locutor vai dizendo lá em cima da pancada Eu conheço uma loja de gado Eu tô no Canadá, o cantor na latetana Quando entra na pista é zé O locutor vai dizendo lá em cima da pancada Todo feito e todo indicado, todo não trajei nada Oh meu Deus, é vaqueiro de paixão Criado em apartamento e não sabe tão de boiado É vaqueiro de paixão É vaqueiro de paixão Eu tô falando de nós fãs Dizendo que a gente Ela é casada, mas é só a minha amiga Amiga de balada, me pesta lima Eu tô lascado, que ela é solteira Eu sou casada Se ela me vê na rua com a minha mulher Ela fica assanhada Quando ela me liga, pergunta na vizinha Quando tem vaqueixão É domingo, vizinha Não vou mais vacilá-se da minha mulher Sua prima vizinha Eu tô lascado, tá lotado com luz que é gelada Vizinha me fala uma verdade Se sua amiga é solteira ou casada Não posso dar esse vacilá-se Não posso dar esse vacilá-se da minha mulher Falando de nós fãs Dizendo que a gente Ela é casada, mas é só a minha amiga Amiga de balada, me pesta lima Eu tô lascado, que ela é solteira E eu sou casado Ela é casada, mas é só a minha amiga Amiga de balada, me pesta lima Eu tô lascado, que ela é solteira E eu sou casado Ela me vê na rua com a minha mulher Ela fica assanhada E até lá me liga Pergunta na vizinha Quando te vaquejar O opem, vizinha Já tá super lotado com luz que é gelada O opem, vizinha Mas eu tô lascado, tá lotado com luz que é gelada Vizinha me fala uma verdade Se sua amiga é solteira ou casada Não posso dar esse vacilá-se Se nem a mulher é da vida Falando de namã Dizendo que a gente fica Ela é casada, mas é só a minha amiga Amiga de balada, me pesta lima Eu tô lascado, que ela é solteira Eu sou casado Ela é casada, mas é só a minha amiga Amiga de balada, me pesta lima Tô lascado Tô lascado Bora, Mário Tô lascado 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 E depois tomaram meu café Com carinho, amor e muita fé Mas quando vem a vida ligar Só porque vai com Deus amado Vai com Deus amado, seu teclado Só porque vai com Deus amado Não rouba o que está ganhando o cheiro Só porque vai com Deus amado Não rouba o que está ganhando o cheiro Só porque vai com Deus amado Vou rolar quem sabe mulher Mas o que vejo de bela no sertão É o gato comendo na colina Sorriso na boca da menina Segredo que tem que ter coração Corranha, sexta, licença Anadona, lamento, amor e amor O meu vício, você já sabe como é Eu tô sempre com o pecado Só porque vai com o que está ganhando 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 o que está gan Ambalançar, venga! Depois de tomarme, mante, com carinho, amor, fio e fé Pergunta minha vida e diga Chó porque, chão porque chão, não é? Chó 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 porque chão, não é? Música Bora Mas quem balança o povo e todo mundo gosta Tô muito doido, tô muito doido Marqueda é bem segura, vamos dizer como é que faz Tô muito doido 4 riga Quem balança o povo e todo mundo gosta Tô muito doido, tô muito doido Marqueda é bem segura, vamos dizer como é que faz Tô muito doido 5 riga Um lugar por onde passa, todo mundo perde mais Todo mundo mexe, todo mundo vai atrás Essa facada é bem segura, eu vou mostrar como é que vai Eu sou uma manhã pra lançar Vou lançar, vou lançar, vou lançar O dedo não vem com a irmã, eu sou uma Só quem balança o pão foi, todo mundo pôs Tô muito doido, tô muito doido A facada é bem segura, eu vou mostrar como é que vai É que balança o povo e todo mundo pôs Tô muito doido, tô muito doido A facada é bem segura, eu vou mostrar como é que vai Amor! Ah, pangana! Bora! Mas quem balança o pão foi, todo mundo pôs Tô muito doido, tô muito doido A facada é bem segura, eu vou mostrar como é que vai E balançar o povo e todo mundo pôs Tô muito doido, tô muito doido A facada é bem segura, eu vou mostrar como é que vai Lugar por onde passa, todo mundo pene mais Todo mundo mexe, todo mundo corre atrás A pancada é bem segura, não é certo, não é que faz Só eu me chamo a menina pra lançar Vou lançar, vou lançar, vou lançar Com o dedo na cintura e começa a rebalar Todo mundo gosta, todo mundo doido, todo mundo doido A pancada é bem segura, não é certo, não é que faz Quem é essa mulher? Matai E a cara? Carriana E a cara? Tentei em seus teclados Mas é difícil ser seu amigo e não tem nada Queira só Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra cá? Porque é tão perto assim da sua mão e não poder te levar Mas se um dia você me chamar Tá conversando e não poder te levar pra cá? E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só me sabe Esqueçar E toda vez que você me disser Eu não quero que aconteça E toda vez que você me disser Eu não quero que aconteça Mas é difícil ser seu amigo e não tem nada É ver você Eu não quero que aconteça Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra cá? Fica tão perto assim da sua boca e não poder Me fala Mais um dia você me chamar Mais um dia você me chamar Vai conversar e vai seguir uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só me sabe E toda vez que você me disser Eu vou me acondendo Só Com meu beijo gritando Então só me sabe E toda vez que você me disser Eu vou me acondendo Com meu beijo gritando Te amo E toda vez que você me disser Eu vou me acondendo Só Com meu beijo gritando Te amo E toda vez que você me disser Eu vou me acondendo Com meu beijo gritando Te amo E toda vez que você me disser Eu vou me acondendo Eu vou me acondendo E toda vez que você me disser Eu vou me acondendo E toda vez que você me disser Eu vou me acondendo 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 Eu quero te amar Por mais uma mil vida E você é bom De isso de novo Eu paro no tempo Só mais um andém Enquanto nascei Na renta e trem Eu te amo Eu vou me acondendo Eu vou me acondendo Eu vou me acondendo Eu paro no tempo Só mais um andém E untome Eu vou me acondendo Uma treta e不到 Está sem sua foto Feito de jantar Agora isso é um copo Conhece Porque um quadro Шctur Por amor Por só Eu te amo Para ohern Barão de brincar Seguir o tempo nunca mais vai dar Olho no espelho e não vou ser como é que vem Só a vida não tem que ser Só, nem se enganar só Vem aqui Porque só Eu estou começando o fim Eu quero te amar por mais duas mil vidas Se você podia vir a isso de novo Eu paro no tempo só mais uma vez Quero no cem da vinte e três Eu vou te amar por mais duas mil Eu sou seu cliente, eu sou seu cliente Eu paro no tempo só mais uma vez Vem aqui no cem da vinte e três Oh, paixão Fala que me ama, paixão Mas quando eu fico longe de você Bota a vontade que eu não tentei viver Quando eu estou perto de você Fico te olhando com coragem pra dizer Quando você tem carimazinho Mas de um carinho que me faz perder o tom Tô louco no amor Filha linda, você tem um jeito bom Eu sou apaixonado é por você Tô louco, apaixonado é por você Eu sou apaixonado é por você Eu sou apaixonado é por você Oh, pressão Alô, meu sul, som, patrão Oh, de cara, oh, de fone Diga que a felicidade Põe a solidão pra fora Oh, de cara ou de fora Eu agora estou vivendo O amor que eu pedi pra Deus Ela entrou na minha vida Conquistou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Hoje já tem caro de fora Oh, paixão Oh, paixão Pra recordar Os apaixonados E eu pensei que nunca eu ia te perder Mas tudo que eu vejo vai lembrar você Espero no outro dia Espero no outro dia Ter vocês aqui Um jeito tão carente Sorrindo transparente Bem pertinho de mim Bem pertinho de mim É vinho que embriaga É vinho que embriaga É cão de cada dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz Eu juro eu não sabia E nada é maravilhoso Tchau 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 O brilho do meu corpo Perguntar por ti Eu não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz Me disseram que ela pode estar com o ombro No custão preto pela cidade de Aralã Bem vestida e amada, amada a noite Tomando cachaça e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Com verdade esclareça, por favor Daí a pouco é o medo, medo e o buscão E dois juntos se desmanchando de amor Você é feito de aço Feito meu peito em pedaço Também aprendeu matar Você é feito de aço Meu castelo tão bonito Você fez de esmoronar E dois juntos se desmanchando de amor Té, tê, 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 tê. Té, tê, tê, tê. Té, tê, 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 tê. Té, tê, 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 tê. Um alôzão pra galera O vovô Luiz de Macerã Manezinho e Aldemar Ribeiro Marcando presença Arroz Posso do seu centro de olhar pra mim Eu gosto do seu jeito de me abraçar Você tem o povo que aquece O meu coração me explica Gosto do seu jeito de me amar Nós estamos com você em nosso quarto E quando fazemos amor É um barato O nosso quando viajou Que te manda vida em outro lugar O nosso do seu jeito de me amar Somos a história que o voeta não contou Somos carne e unha Cada seta quando arilha sou O rio que procura o mar A beira que ama flor Somos veios um pra outro A cara metade que se entregou Somos a história que o voeta não contou Somos carne e unha Cada seta quando arilha sou O rio que procura o mar A beira que ama flor Somos veios um pra outro A cara metade que se entregou Ô paixão Água, água, água fria Tá botando água fria aqui Me diga O que é essa decisão Me deixa meu coração Esperando por você Me diga Quem te fez já ser assim Pra você fugir de mim Eu sou doida por você Diga que eu sou o homem Que eu sou o homem que te adoro E você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor Tá dividido Ou sabe o que eu pedido Eu sou louco por você O homem é que eu sou o homem 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 Parabéns Alô para os boys de Morada Nova Valeu pela presença Alô Morada Nova É o fim de uma história E eu sou um real É o fim de uma história De amor Eu pensava ser pra sempre Mas não foi bem assim E até hoje eu procuro entender Já se vai É o fim de amor Já se vai Lá se vai Lá se vai Construindo essa casinha Nosso ninho de amor E eu pensando na medida pra nós dois Eu pensava ser pra sempre Mas não foi bem assim E até hoje eu procuro entender Lá se vai Só pra você mandar pra mim Lá se vai Lá se vai Parabéns Mas não sei te ver Essa emoção E mandei-me me entregar Seu coração Na paixão não se impugiu No mesmo amor Mas não sonho Seu coração Seu coração não se impugiu 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 E a pancada Mauro E a cela Oh, butete Hoje eu sou obrigada a beber outra vez Porque é assim de cara limpa eu não vou aguentar Para ver a mulher que eu amo nos próximos Tô vendo carícias me deixando louco Ou tomar um pão e pra me abafar E cada noitinha ela dorme com ele É mais um homem profundo no meu coração E pra mulher não se ouve Quando a gente ama Nada melhor do que um litro de cana Ter seu remédio pra curar a paixão Você é a solução Talvez outro jeito pra curar o bem A dor da paixão Eu vou amargoar minha paz Estou amargurando, amando calado e sofrendo demais E bebendo demais No meu amor é a solução É a solução Não tem outro jeito pra arrancar do peito A dor da paixão Chora paixão Chora paixão Chora paixão Bora chora Chora paixão Chora paixão Chora paixão Chora paixão Chora paixão Só em saber que você me deixou na solidão E seus pais não queriam de mim você conversar Lhe proibiu a pele na rua nós dois se encontrar E seus pais não queriam de mim você conversar Lhe proibiu a pele na rua nós dois se encontrar Lhe transferiram para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém Lhe transferiram para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se decidiu de mim e na sua boca eu beijei E eu ninguém não disse Foi quando você veio Lhe transferiram de mim e na sua boca eu beijei Não vá embora, não me deixem aqui Não vá embora, não me deixem aqui O tempo se passa, nós não podemos prosseguir O tempo se passa, nós não podemos prosseguir Não vá embora, não me deixem aqui Oh, paixão Eu fui usado com arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixou de lado Eu fui usado com arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixou de lado O seu namorado O seu namorado falhou E você me achou por aí dando solta E eu ganho amadão por você Fui beijar você logo na boca Cada vez mais lamentou Por esse amor que só estava em mim Seu namorado voltou E você me deixou cantando assim O seu namorado voltou E você me deixou cantando assim Vai, Mauro! Galera Papai do céu Muito obrigado, papai do céu Obrigado, Josi da Carrita Os casas Agora eu vou Senador Elan de Souza Tá me esperando Bora! Se você passar do amor de forró aí pra nós, por favor Essa noite eu partirei Pretendo nunca mais lhe ver No dia que lhe conheci A minha vida é um eterno sofrer 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 Toda garota eu irei conhecer O novo sol vai me brilhar para mim Não quero mais lembrar de você Tchau, paixão! Tchau, tchau, tchau! Não é preciso nem me escrever Tchau, paixão! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!